Deixa eu mostrar aqui um livro, que é de uma escritora aqui de São Beto Nuno, é a Mônica Macedo. Ela publicou um livro, O Lobo que Habita em Mim, é um livro que a Rose deixou aqui da bancada para que a gente anunciasse. Olha aí o Zoom, O Lobo que Habita em Mim, é um livro da nossa amiga Mônica Macedo, Os Desafios do Lupus. Ela tem, então, a Rose deixou aqui, dizendo o seguinte, tem o telefone, deve ser o WhatsApp, é 819-9433-9154, de Mônica Macedo. Ela diz assim, o livro, ela conta a história de sua vida e da luta contra o lúpus, uma doença autoimune. O contato para adquirir o livro, divulgue aí, se puder, Rose. Então, está aqui, ela deixou o contato e deixou o recado, dizendo assim, se quiser ler, leve, mas depois traga, que esse aí é meu. Ela deixou aqui a mensagem de Rose, está aqui para mim, olha a carinha do sorriso dela, olha aí, Rose. Dizendo a minha aqui, quer levar para ler, leve, agora traga, que é meu. Um abraço, Rose é uma figura, deve estar ouvindo em casa, depois eu vou levar mesmo, para dar uma lida, porque nesse período eleitoral eu estou sem tempo, mas eu quero ler. Eu gosto das nossas literaturas, dos nossos livros, dos nossos escritores.